A tristeza decorou a nossa casa Eu sei que ninguém morre de amor Eu e trago e não ver te matar No estado de caber de mim é um dor A tristeza decorou a essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade massa Eu sei que ninguém morre de amor Eu me invito Dímelo Jensen É noite Eu sou Peter Jensen Aí se vai mais uma noite que eu estou virando No é vacio desse apartamento Já estou quase ligando E baixo desistindo Entrando gajafas Eu sou o tempo mais você não pode estar Um novo pra cambiar de coração A tristeza decorou a nossa casa Eu sei que ninguém morre de amor Eu e trago e não ver te matar No estado de caber de mim é um dor A tristeza decorou a essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade massa Com uma roupa que eu quero me encontrar Com uma roupa que eu quero me encontrar Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor